TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com alegria no coração, a gente está aqui de volta, programa Respostas, mais uma vez aqui pela TV Imaculada. Essa TV que traz esperança, que traz luz, essa TV que evangeliza, que tanto bem faz para a nossa comunidade. O programa Respostas é a tentativa de, através da nossa fé, iluminar as realidades, iluminar nossa mente para que nós possamos tomar aquelas decisões que sejam capazes de corresponder àquilo que nós buscamos na nossa vida. O cristão busca realizar na sua vida a vontade de Deus e a vontade de Deus, com certeza, é sempre o melhor para mim, para você, para a construção de um mundo melhor e, ao mesmo tempo, nos faz caminhar para o céu. Muito obrigado pela audiência. São tantas pessoas que nos saúdam, que falam, que gostam de participar do programa. Sejam sempre muito bem-vindos, sintam-se em casa. Eu não sei se você está aí na TV ou se você está assistindo pela internet, pelo site. De qualquer forma, o programa Respostas é feito para você, com muito carinho. No primeiro bloco, a dinâmica, não sei se você está começando a participar do programa Respostas agora, que é o quadradriano. Um abraço muito apertado para você, que está começando. No primeiro bloco, só para dizer para vocês, nós fazemos algo um pouco diferente. A gente começa com a leitura de um texto que a gente escolhe de maneira muito bem pensada. Esses textos são textos oficiais da Igreja. Quando é que a gente fala que é um texto oficial? Que é um texto que, para nós, ele é normativo. Ele tem uma importância de conduzir os passos da nossa reflexão, os passos da Igreja, nesse momento peculiar da sua história. E o Conselho Vaticano II foi um momento muito importante, onde a Igreja, do mundo inteiro, se reuniu em concílio. Foi realizado ali entre os anos de 63 a 65. E nós estamos refletindo os temas que nos ajudam a entender a relação da fé com o que a fé ilumina. As realidades da economia, da política, as relações humanas, todos aqueles elementos que compõem a humanidade. Humanidade da qual a Igreja faz parte, está integrada, está dentro. Então, nesse sentido, o nosso tema de reflexão é sobre as relações da Igreja com o mundo contemporâneo. E no tema que nós estamos refletindo, nesses últimos tempos, a comunidade humana. Vejam que a Igreja está olhando agora, com seu olhar, o ver a realidade. Qual realidade? A realidade da sociedade humana no tempo presente. Observar os sinais dos tempos. Observar dentro da comunidade humana suas luzes, mas também suas sombras. Aquelas coisas, aquelas realidades que são, de certa forma, fruto do desequilíbrio que o pecado instaurou na humanidade, também na sociedade, e que não correspondem ao projeto de Deus. Agora, nós vamos dentro do tema mais amplo da comunidade humana. O título da nossa conversa, da nossa reflexão de hoje é a promoção do bem comum. O que é o bem comum, segundo a Igreja? Ele é um princípio norteador da ação do cristão? Aliás, o bem comum é um tema importantíssimo para a doutrina social da Igreja. Essa ilustre desconhecida. Por isso, vamos adentrar agora na leitura. É importante que você tenha contato com o texto. Depois eu vou voltar na sequência para a reflexão. Então, vamos para a leitura do texto da Gaudium et Spes, agora, sobre a promoção do bem comum. Boa leitura! Vindo a conclusões práticas e mais urgentes, o Conselho recomenda a reverência para com o homem, de maneira que cada um deve considerar o próximo, sem exceção, como um outro eu, tendo em conta, antes de mais, a sua vida e os meios necessários para levar dignamente, não imitando aquele homem rico que não fez caso algum do pobre Lázaro. Sobretudo em nossos dias, urge a obrigação de nos tornarmos o próximo de todo e qualquer homem e de servir efetivamente quando vem ao nosso encontro, ou seja, um ancião abandonado de todos, ou o operário estrangeiro injustamente desprezado, ou o exilado, ou o filho de uma união ilegítima que sofre injustamente por causa de um pecado que não cometeu, ou o indigente que interpela a nossa consciência, recordando a palavra do Senhor, todas as vezes que o fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Gaudium et Spes É muito importante a gente conhecer as diretrizes fundamentais da nossa ação no mundo, porque o pecado, ele desestruturou também as relações sociais. Como tal, tem muito cristão que tem dificuldade de ver a dimensão comunitária da nossa fé, aqueles jargões que a gente repete com muita frequência, ah, política e religião não se discutem, muito pelo contrário, a nossa fé não deixa nenhum tema fora que não pode ser tratado na ótica da fé. Como Deus, Deus ilumina a revelação de Deus, trata de todos os temas, e tem horas que a gente precisa dar respostas a situações concretas, desencadeadas em conceitos concretos, em momentos concretos da história. Para isso a gente precisa ter um conhecimento suficiente para que a interpretação possa jogar luz sobre essa realidade. Por quê? Porque tem um jeito cristão de ser político. Como é que eu vou dizer que a igreja não se mete em religião e política se nós estamos, como é que nós vamos poder depois reclamar que a política não está indo bem? Não está indo bem de acordo com qual critério? O critério fundamental do cristão é o evangelho. A luz do evangelho. Quando a gente fala que a igreja não deve se meter em política, é a hierarquia da igreja católica não pode assumir posições partidárias. Isso eu concordo plenamente com vocês. E todos nós sabemos que o padre, o bispo, de modo especial, a igreja não pode dizer, olha, vota em tal candidato, nesse sentido, no sentido assim, de dizer que nós temos como igreja uma opção política partidária. Não. Claro que a igreja pode indicar, por exemplo, algumas dioceses, a gente não sabe muito bem ainda como fazer isso. Mas tem diocese que pega um número X de candidatos e diz, olha, essas pessoas são pessoas boas, são pessoas que testemunham a fé, participam de comunidades, mas são pessoas de vários partidos. Atenção. São pessoas de várias, representação de vários partidos. Porque a igreja não tem partido. Não pode ter. Absolutamente. Porque isso criaria uma divisão dentro das comunidades terrível. Foi o que aconteceu já na última eleição. Por quê? Porque algumas pessoas tomaram partido de maneira, assim, bastante explícita e dizendo que se não vota nesse candidato, não é cristão. Isso é um absurdo. A igreja não pode fazer uma coisa do gênero e dizer, se você não vota nesse candidato, você não é cristão. Por quê? Porque é uma parte. Partido já diz, é parte. É uma das respostas políticas. Porque a política chega em um certo momento que ela tem que se tornar operacional. Na operacionalização da busca do bem comum, a opção partidária é o momento que precisa acontecer. Eu tenho minha opção partidária. Eu devo chegar ao momento que eu tenho que votar em alguém, mas o voto é secreto e eu jamais devo induzir os fiéis da minha comunidade a votar em determinado partido ou em determinada pessoa. Por quê? Porque esse não é o meu trabalho. Então eu tenho que manter escondida. Não é que eu não tenha minhas opções pessoais. O padre é um cidadão. O padre é um cidadão da comunidade. Mas eu tenho que manter de maneira muito discreta. Agora, o que a gente pode? A gente pode falar de política com P maiúsculo. E aqui esse é um assunto que volta e meia eu aparece, porque as pessoas estão confundindo política partidária com política. E política no sentido amplo, dizia Paulo VI, Papa Paulo VI, São Paulo VI, que a política é a melhor forma de exercer a caridade. Olha que bonito. A política é a forma mais excelente de exercer a caridade. Melhor do que estar ajudando as pessoas que estão em situação de miséria, é não deixar que as pessoas cheguem em situação de miséria. E quem é que faz isso? A política. Uma política séria, uma política justa, uma política cristã. Eu tenho vergonha quando dizem que esse país é um país católico ou cristão. Vergonha por quê? Porque a desigualdade social nossa, ela é tão abissal, que jamais nós podemos dizer que nós estamos resolvendo o nosso problema. Mas do ponto de vista econômico, dessa desigualdade social, nós somos pagãos. Nós somos injustos. Existe uma tremenda injustiça social que paira nesse país. Então, nós deveríamos ter vergonha de dizer que nós somos um país cristão. Somos em determinadas áreas? Não sei. Porque o que é ser cristão? É ser batizado somente? Isso não repercute na vida? Porque se somos um país cristão, por que isso não chega à economia? Por que a justiça não chega às pessoas? E aqui é interessantíssimo o texto que nós lemos hoje, porque fala que para o cristão, o outro, o próximo é um outro eu. Você tem que chegar ao cristão, chegar a um tal patamar de solidariedade, de empatia, que o bem do outro passa a ser o meu bem. Esse é um ponto fundamental. E ali o texto vai falando que esse outro eu, quando ele está ferido na sua dignidade, de modo especial, naquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, tem que ser olhado para a igreja com um olhar muito especial. É aquilo que as conferências episcopais traduziram quando a igreja precisa fazer opção preferencial evangélica pelos pobres. Por aquelas pessoas que no tecido, no conjunto da sociedade, estão mais vulneráveis, não tem quem os defenda, não tem quem tome a parte deles, eles não têm voz, eles não são ouvidos. Até porque nós passamos agora, ultimamente, por um processo de demonização dos sindicatos, dos grupos, dos movimentos populares que dão voz a certas minorias, a certas parcelas da nossa sociedade. Isso é monstruoso. Quer dizer, o pobre já não tem quem escuta, então quando ele se organiza nós temos que atacar. E vocês podem ver que todas as classes sociais dominantes têm suas organizações. Todas elas têm sindicatos patronais, sindicatos rurais, só os pobres não podem ter sua organização. Isso é um absurdo, a demonização. Isso a gente tem que combater, porque isso não corresponde ao projeto de Deus. Deus não quer a injustiça. Deus não fez pão só para um e para o outro, não fez sol para um e não para o outro. Deus não fez a água só para uns e para outros. A criação é para todos. Então, a destinação universal dos bens essenciais ao mantenimento da vida humana é um princípio da doutrina social da igreja. Não é o miserável do padre Adriano que pensa isso, não. É a doutrina social da igreja, que é uma ilustre desconhecida e às vezes é bom que fique desconhecida mesmo, né? Porque está bom assim, só que está bom para muito pouca gente. Está bom para muito pouca gente. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa pensar que não basta ficar fazendo caridade e caridade entendida como assistencialismo. Nós temos que a primeira grande caridade que a gente faz pelo ser humano é dar a ele as condições de que ele trabalhe, as condições de que ele sustente sua família. É justiça. Esse é o primeiro ponto. A primeira caridade se chama justiça. Depois, quando nós nos encontramos no tecido social, que o desequilíbrio é tal que as pessoas não têm mais condições de ter o básico, o direito básico, por exemplo, comer. Aí é óbvio que a sociedade tem que intervir e nós temos que fazer esses auxílios emergenciais e tudo isso que nós fazemos. Mas isso é o que? Fruto de uma sociedade imatura socialmente. Fruto de uma sociedade injusta. Porque o ideal é que nós não precisássemos desse tipo de política emergencial. Isso é fruto já de uma decadência. É fruto já de uma política que não dá certo. Que a gente precisa rever, que a gente precisa repensar, né? Então, vocês desculpem que eu falo isso. Isso não tem nada a ver com a nossa fé. Tem tudo a ver com a nossa fé. Nós não vamos ser salvos só com a nossa alma. Não é? O cristão não se preocupa só com o espiritual. Porque o ser humano é corpo e alma. O cristão tem uma visão antropológica integral do ser humano. Corpo e alma. Então, aí se fala, por exemplo, das diversas situações de vulnerabilidade. Se dá um rosto para esse pobre, para esse miserável. Aí falou do idoso abandonado, do estrangeiro. Não é? A situação, por exemplo, dos nossos irmãos venezuelanos. Que nós podemos discutir, fazer de tudo para que a Venezuela volte a ser um país justo. Um país que cuida dos seus cidadãos. Mas nós temos muitos desses nossos irmãos aqui. São seres humanos. Não é porque é estrangeiro que é menos humano. E aí nós temos que pensar em políticas públicas. Que realmente possa olhar para o estrangeiro. Que possa ajudar essas pessoas que não têm casa. Que não têm o que comer. Tá certo? O cristianismo precisa ser atuante nessas horas onde a dignidade humana está ferida e fragilizada. Tá certo, gente? Olha, obrigado para você que acompanhou esse primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo. E já voltamos para a segunda parte, o segundo momento do nosso programa Respostas. E nós já temos as nossas perguntas aqui muito interessantes. Não saia daí porque nós vamos daqui a pouquinho voltar no segundo bloco para responder essas perguntas. Até daqui a pouco. Como nós tínhamos prometido, voltamos agora para o segundo bloco do programa Respostas. Depois de nós falarmos então sobre a dimensão social da nossa fé, da nossa vida, nós vamos agora, nesse segundo bloco, já iniciar as respostas às perguntas que vocês nos enviam. E nós vamos começar hoje o programa, nesse segundo bloco, com a pergunta lá do Henrique, do Jardim Itamaracá. Conheço o Jardim Itamaracá. Fábio, hoje, fica tranquilo aí porque o meu GPS interno agora aqui foi acionado, está funcionando. É uma saudação muito carinhosa ao pessoal do Jardim Itamaracá. A pergunta do Henrique, que é uma pergunta que vai nos dar a possibilidade de fazer diversas pontuações que são importantes, esclarecer alguns conceitos que, por vezes, aparecem confusos dentro da nossa vida, da nossa vida cristã. Por isso que as perguntas, nesse sentido, são muito oportunas para nós, quando elas abrem reflexões que vão nos clareando um pouco outros aspectos ligados ao tema da pergunta. O Henrique diz assim, pergunta, A palavra de Deus diz que não devemos julgar as pessoas para não condená-las. Como podemos distinguir o certo e o errado sem cair no julgamento? Sabe, Henrique, é muito importante a sua pergunta, porque traz para nós uma necessária abordagem do tema do julgamento. E aqui nós precisamos entender bem o que significa essa dimensão que a Bíblia proíbe. Qual julgamento a Bíblia proíbe? Que tipo de julgamento? Isso está associado à pergunta que você fez. Inclusive, Papa Francisco, quando foi perguntado no avião, me parece que a pergunta era sobre o comportamento das pessoas de orientação homossexual. E ele terminou dizendo uma frase que depois foi muito difundida, mal interpretada também em alguns conceitos, ele disse, quem sou eu para julgar essas pessoas? Aí depois, na sequência da resposta, ele diz, essas pessoas também são chamadas ao seguimento de Cristo, como todos, a fazer um caminho. Então, e ficou essa frase, quem sou eu para julgar? Atenção, dois tipos de julgamentos nós poderíamos dizer, e um, ele é necessário porque ele é fruto do discernimento. O julgamento é uma etapa, como você mesmo coloca, é uma etapa inerente ao processo de discernimento da vida, onde eu vou separar o bem do mal, o joio do trigo, embora na existência concreta da história, essa separação não se dá de maneira completa, porque isso só acontecerá no fim dos tempos. Porque o ser humano, na sua capacidade de discernimento, não tem todos os instrumentos que Deus tem, por exemplo, para fazer um julgamento má, um julgamento perfeitamente justo da existência humana. Agora, que tipo de julgamento é possível, necessário até, e que julgamento é condenado pela Sagrada Escritura? Veja que quando você fala na Sagrada Escritura de julgamento, lembremos da pecadora, lembremos dos discursos de Jesus contra os fariseus, porque os fariseus viviam com, a atitude do fariseu é sempre uma atitude de julgamento, e essa atitude foi condenada por Jesus o tempo todo. Jesus até alertou as pessoas que vivem julgando os outros com algumas frases bem pesadas, do tipo, você sabia que a medida que você usa para julgar os outros vai ser usada por Deus para você, no dia que você sentar no tribunal de Deus? Ah, o Evangelho, gente? Com a mesma medida, com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Aí vem a outra frase bíblica, não julgueis. Outra, não condeneis e não sereis condenados. Esse é o julgamento proibido pela Sagrada Escritura. Se trata do julgamento que pertence a Deus. Qual que é o julgamento que pertence a Deus? É o julgamento que vai definir o destino final da pessoa. De modo que a igreja não pode dizer, fulano, vai para o inferno. Você vai para o inferno. Ou seja, um julgamento inapelável, mas um julgamento que eu vou chamar de transcendente. É transcendente por quê? Porque esse tipo de julgamento só Deus pode fazer. Deus não tem os instrumentos para entrar na... Aliás, Deus tem os instrumentos para entrar na nossa consciência e tem o conhecimento da realidade toda, algo que eu e você não temos. É verdade que as pessoas se tornam más dependendo do ambiente que elas cresceram? É. Mas isso não é tudo. Então, existe sim uma influência do ambiente sobre os determinados comportamentos ou o desenvolvimento de determinados comportamentos. Mas isso não é matemático. Tem pessoas que dentro de um mesmo ambiente têm uma reação positiva e outro, pelo contrário, segue um caminho autodestrutivo. Então, o tipo de julgamento que não pode ser feito é o julgamento transcendente. Ou seja, eu faço um julgamento teológico, religioso sobre a pessoa. Você é do mal. O máximo que eu posso dizer. Essa atitude é do mal. Mas a pessoa, eu não posso. Não tem como. Porque até uma pessoa que se fez mal para você, de repente, esse foi um momento da vida dela. Mas Deus tem a visão do todo. O que você vai fazer, eu e você? Nós vamos condenar essa pessoa porque ela nos feriu. Mas nós estamos só com a ótica minha, pessoal, que tive um problema com essa pessoa. Deus não. Deus tem a visão do todo da pessoa. Então, o julgamento final é o julgamento capaz de olhar integralmente a existência da pessoa. É capaz, inclusive, de ver a boa intenção da pessoa por trás. Por exemplo, muitas pessoas erraram na vida. Cometeram grandes erros. Mas esses erros não necessariamente se tornaram pecados que justificariam a condenação eterna dessas pessoas. Por quê? Porque por trás, ainda que sejam erros, não existe por trás da pessoa a intenção ou a consciência plena de que aquilo que estavam fazendo era algo completamente contrário à vontade de Deus. Então, só Deus tem condições de fazer um julgamento integral. Esse julgamento integral é Deus quem faz. É prerrogativa divina. Não é prerrogativa nossa. Nós podemos dizer, a atitude sua foi desonesta. Temos que dizer menos que a pessoa é desonesta. Sua atitude foi desonesta. É óbvio que uma pessoa que repetidas vezes, ela continua fazendo atos de corrupção, de injustiça, é óbvio que essa pessoa, a um certo momento, aquilo que ela está fazendo expressa o que ela é. Essa maldade que nasce no coração dela e se exprime na realidade, pode dizer, chegar ao final que Deus vai perceber. Olha, você é uma pessoa má. Ou seja, você se uniu tanto ao mal, que num determinado momento, esse mal começou a agir no mundo através de você. Então, quando a gente se torna um instrumento do mal, significa que esse mal passa a alinhar o nosso coração. Ele mora. Passa a vir no nosso coração. Por quê? Porque as tentações todos nós temos. Ó, vai lá, engana, pega aquele dinheiro que não é seu, mente, trai, procura se dar bem. O outro, o outro é um problema dele, ele que resolve, ele que se lasca. Essas tentações todos nós temos, mas alguns de nós continuam íntegros. Não, esse dinheiro não é meu. Isso não me pertence. E a minha dignidade? E o respeito ao outro? Então, vocês estão vendo? As tentações são para todos. O cair, aí, e dependendo, determinadas ações repetitivas se tornam o que nós chamamos de vício. Aí o vício ampliado, lá pelas tantas você percebe que a maldade na vida de determinadas pessoas se tornou como um câncer que virou metástase. Eu uso essa comparação. Virou uma metástase. A pessoa está tão impregnada do mal que o mal para ela já não... Fazer o mal, matar, roubar, enganar, corromper, já não significa mais nada. Porque a pessoa transformou o mal como se fosse sua própria natureza. Isso, a sociedade, por exemplo, quando vai punir alguém, vai entender que essa pessoa que fez esse ato vai desencadear novos atos. Então, essa pessoa precisa ser retirada do tecido da comunidade, porque se prevê que no comportamento que essa pessoa teve, a gravidade dos delitos que ela cometeu, ela provavelmente vai rescindir. Então, aqui nós estamos falando de um outro patamar de julgamento, que é o julgamento, que é dentro do discernimento que a gente faz. O discernimento é, você precisa... Olha, eu não vou por aqui. Eu não vou fazer isso, porque isso não corresponde à vontade de Deus. E aí, os comportamentos das pessoas são julgáveis nesse sentido. Óbvio, você tem um filho, você não quer que o filho seja amigo de pessoas que, de certa forma, já tornaram a infração social, o delito, como algo normal na sua vida. A gente não quer esse caminho para os nossos filhos. Então, a gente vai dizer, filho, evita más companhias. Quem são as más companhias? São pessoas que, pela experiência de vida que estão demonstrando, essas pessoas fizeram uma opção que está longe de corresponder à vontade de Deus. Essas pessoas se corromperam. Então, a probabilidade delas influenciarem negativamente os amigos é grande. Mas esse discernimento é necessário. Você discerne o bem do mal, o caminho de Deus do caminho do mal, a luz das trevas. Esse é um outro julgamento que nós estamos fazendo. Não é um julgamento de destino final. É o julgamento da vida cotidiana no seu discernimento, que precisa constantemente responder à voz da consciência, que diz, evita o mal e faz o bem. Essa é a voz da consciência. Então, existe o discernimento, que é o discernimento do cotidiano. É o discernimento da vida concreta. É o julgamento que diz, isso é bom, isso é ruim. Então, aqui você está fazendo o quê? Você está optando pelo bem. Você opta pelo bem. Se você consegue identificar o bem, então já tem um julgamento. Esse julgamento é necessário. É o juízo que você faz para, no seu percurso cotidiano da sua vida, a optar concretamente pelo bem, distinguindo o bem do mal. Então, é possível distinguir o bem do mal? É. Esse julgamento, ele é um julgamento, eu falo assim, é o julgamento da consciência. Que opta pelo bem e que procura se afastar do mal. Esse é o julgamento que nós devemos fazer. Porque quando você diz assim, olha, eu, aquela pessoa é do bem. Porque você tem um critério do que é do bem. Se você tem um critério que é o bem, você sabe o que é o mal. Então, você fez um julgamento. Existe um conceito que vai dizer, essas coisas são boas, essas coisas são más. Mas, sobretudo, para o cristão, o cristão tem um discernimento claro que provém da revelação. A palavra de Deus vai dizer para o homem, para o ser humano, vai por aqui. Esse é o caminho de Deus. Esse é o caminho da luz. Esse caminho desemboca na vida plena. Não, por aqui é trevas. Aqui é o mal. Isso aqui você vai terminar mal. Isso aqui termina na morte. Não vai por aqui. Então, esse discernimento da opção concreta da consciência na vida é um julgamento que é necessário. É um julgamento. Henrique, é um julgamento que é necessário. Mas o julgamento das pessoas em relação ao seu destino final não compete a nenhum de nós. Nós teremos muita surpresa. Vai ter muita gente que a gente acha que vai para o inferno quando a gente... Vai saber, né? Vamos supor que eu vou chegar lá no céu. Vamos ter muita surpresa no céu. Lembra o que Jesus disse para os fariseus? Cuidado, as prostitutas, os cobradores de impostos vão preceder vocês no reino dos céus. Ou seja, cuidado aquelas pessoas que você está julgando hoje, que não cabem no seu céu. Porque o seu céuzinho tem dois ou três gatos pingados de gente pura, que segundo a sua consciência. Porque sabe o que a gente costuma culpar? As pessoas que não têm os pecados que a gente tem. Os pecados que nós não cultivamos. Porque no nosso paraíso, para nós, está muito bom, né? Então, cuidado, porque o paraíso de Deus é diferente do paraíso que você tem na cabeça. Muitos de nós não conseguem conceber a misericórdia de Deus que é capaz de salvar o bom ladrão. Mas ele foi salvo porque ele era ladrão? Não! Ele foi salvo porque no último momento da sua vida... Então, como é que você vai fazer um julgamento da pessoa se ela, se você não sabe se, inclusive, amanhã ela pode mudar de vida completamente e Deus abraçá-la? Então, Deus está oferecendo para as pessoas uma contínua, interminável, inesgotável fonte de misericórdia. Então, não dá para a gente dizer sobre o destino final das pessoas. As atitudes, sim. Aquela atitude que faz mal, que fere, que engana, que mente, né? Então, tomar muito cuidado que esse julgamento, Henrique, que esse julgamento transcendente, ele compete somente a Deus. Até porque só Deus tem os instrumentos para fazer esse tipo de julgamento, tá? E aí a gente precisa estar muito, muito, muito aberto a perceber que a misericórdia de Deus, no fundo, é um mistério. A misericórdia de Deus é um mistério. Mas, quais são os critérios que nós temos para julgar as pessoas, para catalogá-las? É a atualização do Evangelho. Muita gente hoje, pagão, né? A gente, nós católicos hoje, como que Jesus diria? Tomem cuidado vocês, né? Vocês católicos que se acham os mais santos, os mais puros que todo mundo. Cuidado muito o homossexual, muito espírita, muito pagão. Muita gente vai preceder vocês no reino dos céus. Espírita não, o que eu quero dizer. Esse pessoal que a gente normalmente condena, né? Porque são de religiões de matriz africana. A gente tem esse costume, né? De demonizá-los. Então, tomar muito cuidado que nós vamos ter muita surpresa no céu. Muita surpresa. Surpresa porque a pessoa é um mistério sempre capaz de retomar o caminho. Surpresas porque a misericórdia de Deus não tem limites. Deus quer o paraíso cheio. Como aquele rei que fez um grande banquete. Os convidados ilustres da lista não quiseram, deram desculpas e não foram. No final das contas, o rei estava com a festa pronta e falou, eu quero festa. Vão, vão. Chamou os servos e falou, vão pelas encruzilhadas. Quem vocês encontrarem na rua? Tragam. A festa está pronta. A gente quer celebrar. Isso é Deus. O coração de Deus. Então, tomar cuidado com esses julgamentos que eles fazem muito mal dentro das nossas comunidades. E tem muita gente sendo apedrejada dentro das nossas comunidades por um falso moralismo. O moralismo e o farisaísmo estão sim dentro das nossas comunidades. Isso a gente tem que evitar esse tipo de julgamento. Vamos para o intervalo e voltamos já para a continuidade do último bloco do programa Respostas. Voltamos então para esse terceiro e último bloco. do programa Respostas. Que bom que você está aí com a gente. Vamos dar andamento então ao nosso último bloco com a pergunta. A próxima pergunta é enviada pela Débora. A Débora do Jardim TV Morena. Por sinal, um jardim, um bairro bastante próximo aqui, né? Nós estamos aqui nessa região. Então, uma saudação muito carinhosa para todos os moradores do Jardim TV Morena. A pergunta da Débora é, padre, pode haver guerra santa? Não seria ir contra a producente, a essência de Deus que é vida? Débora, com certeza, esse tema que você está colocando para nós é um tema muito importante porque nos leva a compreender que determinados fatos da história precisam ser lidos dentro do seu contexto, mas não necessariamente justificados. Então, você vai entender, aliás, você vai compreender, por exemplo, o período das cruzadas, onde se utilizou o termo guerra santa. E, nesse sentido, se percebe que determinada sociedade tinha essa visão de fato. Nós não gostaríamos, por exemplo, que os talibãs viessem para o Brasil e quisessem dominar a vida. Vocês imaginem agora, para dar uma ideia das cruzadas, por quê? Porque, às vezes, a gente faz umas análises meio puritâneas, né? É uma análise que está fora da realidade. Nós não gostaríamos de ser dominados por pessoas fanáticas. Entra aqui um governo teocrático talibã. Nós não queremos, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos reagir? De que forma nós vamos reagir? Nós vamos reagir com aquilo que a gente tem? Então, existem situações na história em que o desequilíbrio foi tão grande, as causas do mal são tão grandes, que a resposta que nós vamos ter que dar, e nós vamos chamar dessa resposta de uma certa legítima defesa, e isso é possível para o cristianismo, é uma resposta que não é a ideal, mas é aquilo que nós temos. Então, o tema da guerra é um tema presente no catecismo da Igreja Católica, mas se nós formos olhar a interpretação dos últimos tempos, tendo em vista que o mundo se desenvolveu muito, e hoje, inclusive a capacidade bélica do mundo, o nível de destruição é muito maior, nós temos que retomar a discussão. E como é que nós retomamos a discussão hoje? que qualquer guerra jamais é santa. Qualquer guerra é sempre fruto de um mal. Ainda que alguém vai dizer que a guerra é um mal necessário, em determinadas situações, mas sempre mal é. A guerra já é fruto de que o diálogo não deu certo, de que a racionalidade não deu certo. já é, a guerra em si, já é fruto de uma decadência. Já é fruto de algo que não deu certo. Então, nesse sentido, quando se chega a uma guerra, já é uma declaração de falência. A guerra é sempre uma declaração de falência da humanidade, da nossa fala, da nossa capacidade de se relacionar, da dimensão relacional humana, né? Então, a guerra jamais pode ser justificada religiosamente. Do ponto de vista religioso, uma guerra santa é algo contraditório em si. E você percebe que os últimos papas, desde a época que João Paulo II gritava, eu lembro que ele gritava, Maipio la guerra, Maipio la guerra, estava dizendo italiano, né? Eu lembro, ele já estava velhinho, com a mão assim, nunca mais a guerra, estava dizendo italiano. Não sei se vocês lembram que vários domingos, em que ele saía naquela, na janela lá do Ângelos, o Papa João Paulo II gritava, nunca mais a guerra. Todos os pontificados posteriores enfatizaram a mesma dimensão, que a guerra deve ser um recurso, não deve ser um recurso cogitado. Não deve nem se cogitar a guerra. Por quê? Porque a humanidade tem condições de chegar a um caminho que evite essa falência. Porque a guerra é sempre uma falência humana. Não existe vencedor numa guerra. Todo mundo perde numa guerra. E uma coisa é verdade, normalmente quem é que morre numa guerra são os jovens, as famílias, pessoas que são enviadas, é assim, pessoas que estão em gabinetes, velhos, idosos, né? Pessoas potentes, os poderosos do mundo decidem as guerras, mas quem vai morrer são os jovens. Quem vai morrer não são os nossos filhos. Então, uma guerra é sempre resultado de uma falência radical. Porque significa que todos os meios humanos, porque a guerra não é racional. Não tem racionalidade. Então, o que é mais absurdo é a gente perceber que existem pessoas que querem usar a religião, querem usar o cristianismo, querem usar uma interpretação parcial do Antigo Testamento, para justificar guerra com o termo santa. Uma guerra jamais pode ser santa. Jamais. E é aquilo que eu dizia. A gente precisa conhecer nossa fé, a gente precisa entender que ao cristão não é permitido acreditar que a guerra seja um recurso plausível. E aí a gente tem que buscar de todas as formas. Nós temos que investir todos os nossos esforços para o diálogo, para a tolerância. Aqui entra um tema muito importante dentro do mundo globalizado. A importância da tolerância diante do diferente, diante do outro. Importantíssimo no campo das religiões o diálogo interreligioso. E hoje, o Papa Francisco, a partir, Débora, a partir de um documento chamado Fratelli Tutti, vai deixar bem claro que as religiões não podem dar seu carimbo para qualquer tipo de guerra. E que nós temos que empreender uma luta pela fraternidade. pelo respeito às diversas religiões, às religiões dos outros, às culturas dos outros. E não buscarmos jamais impor nossa visão de mundo. Mas é óbvio que nós não estamos no paraíso, por exemplo, diante de grupos políticos, diante de milícias, diante de situações muito injustas que criam mecanismos onde a violência é o recurso utilizado, como, estou dando o exemplo de novo, dos talibãs. Talibãs viram um grupo político, inclusive, nos bastidores, apoiado por potências? Sim, apoiado por grandes potências. Então, quando entra o dinheiro, quando entra a questão do poder, a vida humana interessa muito pouco a muita gente. Não sou eu que vou morrer lá. Então, a gente precisa, Débora, conhecer, até esse documento do Papa Francisco vai trazer para nós grandes pistas do quanto para o cristianismo vai se tornar importante nós sentarmos para conversar, sentarmos para ver que a humanidade está profundamente conectada. Problemas, por exemplo, agora surgiu uma nova variante. Vou dar um exemplo bem claro. Uma nova variante africana. Vocês sabem que vários países já tinham fechado suas fronteiras para voos que vêm desses países. me parece que são em torno de seis. O Brasil também de ontem para cá. Não sei se já se oficializou, mas parece que nós também vamos fechar as fronteiras. O que aconteceu? A distribuição injusta das vacinas pelo mundo também. Nós esquecemos a África. Só que a realidade se impõe. E aí os países ricos vacinam uma venda desproporcional de vacinas para os países desenvolvidos e esquecemos da África. Esquecemos de vários lugares do mundo onde o acesso à vacina tem muita gente que não se pode vacinar. Veja, não pode se vacinar. Não tem a vacina. Não vou discutir o fato de quem não se vacina sabendo que tem a possibilidade de ser vacinado. Não vou entrar nesse eu vou ganhar inimigos e vocês já sabem o que eu penso então não vou perder meu tempo com isso. Mas existem países onde a vacina não chega. Só que o vírus ele tem um processo natural de mutação por quê? Porque é uma forma de defesa dele. Então essa mutação agora estão em análise os grandes laboratórios já estão estudando por quê? Porque pode ser que nenhuma das vacinas que nós temos sejam eficazes para ele. Está o nível de periculosidade que já desenvolveu esse vírus sem contar que ele ele se propaga de maneira ainda três vezes pior. Então o mundo está de novo aí com medo por isso que nós já estamos trazendo a discussão de novo sobre a realização de Réveillon virada do ano com queima de fogos essas coisas carnaval nós precisaríamos urgentemente rever se é hora disso. por quê? Porque tem gente que desde o início da pandemia está fingindo que não existe pandemia. Esses aí não vou nem falar aqui, mas para dizer não dá para fingir achando que a pandemia terminou. A pandemia não terminou. A pandemia não terminou. E alguns países da Europa estão apavorados pela situação que estão passando. E eu estou falando de países desenvolvidos gente. Isso é assustador. então parte da Europa essa semana mesmo conversava com uma senhora que tem uma filha na Alemanha. Falou mãe, olha se a senhora vir para cá provavelmente nós vamos tudo ficar trancado em casa porque logo já estão cogitando os lockdowns os mecanismos de isolamento então para a gente perceber que nós temos que vigiar nesse momento. Preciso vigiar porque o mundo ainda não superou a covid-19 e a gente precisa tomar muito cuidado muita prudência porque grandes eventos grandes aglomerados agora vão ser muito perigosos muito perigosos. Débora seria isso da nossa parte? Então nós vamos tomar cuidado porque a guerra sempre é fruto de uma injustiça as injustiças geram a guerra. Então tem outros mecanismos para a gente evitar que que isso aconteça. Muito bem. Agora a pergunta do Luiz lá do Coronel Antonino também conheço o Coronel Antonino eu passo lá às vezes próximo de casa o terminal do Coronel Antonino eu conheço bem ali. Então uma saudação. O Luiz pergunta padre como funciona o ano litúrgico? Vocês sabem que hoje hoje à noite nós estamos iniciando as vésperas de amanhã o tempo do advento o novo tempo litúrgico e exatamente o ano litúrgico ele funciona como a celebração litúrgica dos grandes eventos da nossa salvação. Grandes eventos que acompanharam a vinda de Deus ao mundo os grandes momentos da ação divina na história da economia da salvação e esses momentos marcantes eles são celebrados em determinados momentos do ano distribuídos numa tabela litúrgica que vai celebrar por exemplo dentro do ciclo inicial do ano o advento que é um período de preparação para o Natal aí nós temos o ciclo do Natal e o período propedeutico de preparação que é o advento aí vamos para um segundo grande que é o núcleo do ano litúrgico que é o ciclo pascal cuja morte cujo centro é celebrado na paixão morte e ressurreição de Cristo na quinta sexta feira a gente fala quinta sexta e sábado o trido pascal que é antecedido pelo tempo da quaresma e depois nós temos uma terceira uma terceira um terceiro conjunto de celebrações que não celebram nenhum momento específico da história da salvação mas que vivem onde nós celebramos o cotidiano da nossa vida cristã que é o tempo comum onde o padre normalmente esses anos o ano litúrgico esses períodos eles são marcados por cores distintas dentro da própria liturgia por exemplo Natal Natal e períodos festivos solenidades nós temos todo o tempo da ressurreição o tempo pascal o branco o branco que é utilizado nesses momentos aí também temos a celebração do tempo comum que eu falei para vocês é o tempo verde quando tem a celebração de um marte porque também nós celebramos nesse ano litúrgico o testemunho dos santos aquelas pessoas que marcaram a vida do cristianismo que são nossos intercessores que integram a comunidade que participa da glória de Deus os santos e santas então nós também celebramos alguns deles com determinadas celebrações e memórias por exemplo dos mártires quando celebram um marte tem a cor vermelha e cada tempo também Luiz tem uma espiritualidade por exemplo o tempo do advento é a espiritualidade da espera celebra a espera da segunda vinda de Cristo depois no segundo momento celebra a dinâmica própria de preparação para a primeira vinda que foi o Natal de Cristo e assim por exemplo qual que é a espiritualidade da quaresma uma espiritualidade de preparação para a Páscoa então precisa de penitência precisa de conversão precisa nascer de novo é preciso passar da morte para a vida então o ano litúrgico oferece para nós uma espiritualidade fantástica Luiz se você só seguir o ano litúrgico nas celebrações você já tem uma espiritualidade de sobra para você viver os grandes eventos do cristianismo atualizar a ação de Deus no hoje da igreja no seu caminho como a plenitude então que bom que você esteja preocupado com esse tema que é um tema muito importante gente chegamos ao final do nosso programa respostas quero deixar um grande abraço para todos vocês que participam do nosso programa e pedir pela intercessão de Maria Imaculada assim invocada por São Maximiliano Maria Poube que pela intercessão dela a benção de Deus desça sobre você sobre seus projetos sobre sua vida sobre sua família a benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém carinhoso abraço saudação a promessa do reencontro no próximo programa fiquem com Deus até lá meu coração é para ti Senhor meu coração é para ti Senhor meu coração é para ti Senhor meu coração é para ti